Segur, segur, esta é uma boa notícia e segur, mirando a situação com a nossa passada em dois últimos anos, estou contente com a quantidade de turistas que a gente vai alcançar na luna de februário, de 35.451 turistas, 69% está fora da Europa, pois a Europa está aqui da região mais grande para nós, 17% fora da Norte-America, 8% fora da Sul-America e a Holanda está aqui do país, o mercado fora do qual nós recebemos mais tantos turistas, fora da Holanda nós recebemos um total de 21.600 turistas, pois é uma quantidade bastante grande, com a minha população 25% mais do que nós alcançamos em februário de 2019, esta promessa com a pandemia, pois é um hobby positivo. E a quantidade, como eu mencionei, é um turista deste dia, pois isso não é verdade, está passando a noite aqui, e se você for a quantidade de noite, está a botar 357 mil a noite aqui do nosso país, e se você for a quantidade de turistas disponível para visualizar para o dia, está 1.266 turistas para o dia, botar a tinta Canando Ronde, durante o februário, pois é um hobby positivo. E a quantidade de turistas fora da Norte-America, também está a botar positivo, nós alcançamos mais ou menos 6 mil, 6 mil turistas fora da Norte-America, 5 mil, 4 mil, especificamente fora da Estados Unidos, pois esse também está a botar positivo, e de maneira que a quantidade também, com a queda de resort hotel, está a botar positivo, e se você for a toda a região, a quantidade que está a queda no resort hotel, está a botar alto, com o hotel, não está a beneficiar de cada turista, com a queda, pois não está a uso de facilidade, não, botar outro grupo, não está a beneficiar turistas, com a rua alto, não está a botar diferente, atração turística, pois é um hobby positivo, agora vou me dar a quantidade grande de turistas, pois o saco é cadena completa, está a beneficiar de esse saco. Na februário, nós só temos 40 barcos, a visitar cor sol, pois esse também está a canando positivo.